Fala seres humanos, tudo certinho, organizado, beleza, tranquilo, 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 tranquilo Atenção você fã de Dragon Ball Se você é fã de Dragon Ball, assim como qualquer pessoa inteligente no universo, esse review é pra você Correio da Alegria tá trazendo aqui pra gente uma figura do Gohan Vamos ver certinho como é que veio, como é que não veio, se é punido ou se é feio E vamos lá pra esse review especial Dragon Ball aqui no Semana Fita É isso aí, brisado, ó, essa é a caixa, é o Gohan do futuro, tranquilo Vamos fazer aquele bom visual aí na caixa Olha que legal, é a roupa do Goku isso aqui? É, ele vestiu essa roupa porque ele achava que ele conseguia o mesmo poder que o pai dele Explica pra mim por que ele é do futuro Porque ele é da mesma época que o Prince Olha lá pra ele Ele era um dos, ele é o mestre do texto do futuro, ó Aquele lá que se lutou contra o Dróis e perdeu E o que que é essa cicatriz aqui? Foi uma explosão que o Dróis 18 fez Ele até perdeu um braço, mas acho que na imagem da figura não tem E cadê o Goku nessa época? Ele tava morto por causa de uma doença no coração Se você tava perdido igual eu, véi Tá aqui o Gustavo, faz assim pra todo mundo Ensinando pra gente quem é então o Gohan do futuro Cara, que massa esse guri, véi Então é isso, ó Vamos abrir logo a caixa porque o guri já me humilhou ali É sacanagem eu perder pro meu sobrinho Se você acompanha o Cebola Frita, você já viu figuras dessa marca aqui Eu acabei de esquecer qual que é a marca Essa Resolution Soldiers Beleza? É a série do Dragon Ball Z A gente já colocou aqui figura do Goku A gente já colocou aqui figura do Gohan Já botamos, se eu não me engano, também o Senhor Satã e tudo mais Toda essa patota aí Então, gurizada, ó Essa é a figura do Gohan do futuro É legal que é a roupa do Goku, olha que massa Vocês conseguem pegar aqui, ó Aqui tá a cicatriz que aparece na caixa, ó Segundo aqui o nosso especialista, o Gustavo Ele adquiriu essa cicatriz Com uma explosão Com uma explosão Vamos ver se consegue dar foco aqui, hein, véi Com energia de que Como se quiser chamar É, tá bem complicado pegar esse cicatriz É isso, vamos abrir aqui Então, ó Então essa é a figura do Gohan do futuro Beleza? Olha que massa Super Saiyajin É isso? É, Super Saiyajin 1 Super Saiyajin 1 Pega ela de baixo, assim, pra pegar ele olhando Olha que massa Bem legal essa figura Lembrando, gurizada Que essas figuras Apesar de não serem articuladas Elas são figuras Bem bonitas Bem caprichadas E compensa muito o investimento Pra você ter essa coleção aí Do Dragon Ball Dessa Resolution Soldiers Tá bom? Que é a marca que trouxe pra gente Essa figura Tá bem? Esse é o volume número 6 Vai ser a sexta figura A ser lançada pela marca Compensa muito Muito bonita Muito bem feita Muito bem detalhada Mais ou menos Os 15 centímetros de altura Não Reforçando Não articulada Beleza? Então é isso, ó Esse é o Gohan do futuro Mais um review aqui no Cicola Frita Valeu! E aí